Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui é domingo e na sexta-feira, gente, eu recebi uma mensagem que o nosso armário estava em rota de entrega e que seria entregue nos próximos três dias úteis, na sexta-feira. Aí eu achei, né? Não, gente, não vai chegar hoje. Acho que pode ser que chegue semana que vem. E daí eu e o Caio sentimos que saí, saímos para resolver um monte de coisa na rua na sexta-feira e eis que na hora que eu chego no meu destino, o telefone toca, era o rapaz da entrega. Então eles vieram para entregar, mas aí eu tinha deixado, avisado com a minha vizinha, que é minha manicure, se ela poderia receber. Deixei a chave com ela, mas eles ficaram com medo dos cachorros, né? E daí eles não subiram. E aí ela recebeu lá no salão dela, meu esposo voltou em casa, pegou a mercadoria, trouxe aqui para casa. Então, gente, o nosso armário chegou. Ele chegou com 20 dias de antecedência. Era para ele chegar dia 25 de abril e chegou dia 5 de abril. Fiquei super feliz, super satisfeita. Então, né, gente, o Caio vai dar início aqui à montagem dos armários, mas ele vai fazer o que dá para ser feito, porque a gente não recebeu as coisinhas que precisam da parte elétrica aqui. O LED chegou, o adesivo que eu quero adesivar, o tampo chegou, ele vai fazer isso também hoje. E o restante não chegou, porque a gente nem esperava, na verdade, que ia receber os nossos armários tão antecipadamente. Mas já que recebemos, graças a Deus, então o Caio vai dar início aqui à nossa montagem e eu vou filmar aqui um pouquinho para vocês do que a gente conseguir fazer hoje, tá bom? Meus amores, a gente recebeu antecipado aqui os armários, ó, da cozinha. Tá com as peças todas aqui separadas, porque o Caio já tá separando. Ó, as peças estão aqui todas separadas, todas as caixas estão aqui. O Caio já começou a separar aqui, ó, para começar a montagem. E agora ele vai adesivar aqui o tampo, ó, que eu quero cinza igual lá de dentro, é o mesmo adesivo e o tampo ele vem dessa cor aqui, ó. Só que daí eu quero cinza, então ele acha melhor adesivar primeiro antes de instalar. É isso que ele vai fazer agora. Ó, gente, ele é um cinza bem clarinho, é o mesmo cinza lá da cozinha de dentro. Ó, super combina aqui com o piso. Ó, gente, ele é um cinza bem. Ó, gente, ele é um cinza bem clarinho. É isso que ele vai fazer. É esse que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer, ó. É isso que ele vai fazer. Ó, gente, ele vai fazer agora efeitos. Ó, gente. Ó, gente. E olha, gente, como cai o adesivo Perfeitamente, ó, não fica Uma bolinha Gente, isso aqui é pra quem tem paciência, viu? Porque eu não tenho, não Aqui, ó, gente, que tá ficando com bolha É a parte do fundo Então por isso que ele fica assim Porque ele não tem acabamento, ó Então ele fica assim Mas essa parte não vai aparecer, tá? Mas mesmo assim eu cai o adesivo Que é pra ficar tudo por igual E aí, ó, gente, uma dica Vocês põem pra baixo o adesivo assim Porque daí ele não descola Porque se você cortar rente aqui, ó Na madeira, ele começa a descolar E do jeito que o Caio coloca pra baixo assim, ó Ele não sobe, ele não descola Vocês vão ver agora, ó Ele vai adesivar aqui a lateral E vai ficar bem lisinho E o acabamento é tudo O capricho, gente, o capricho Tudo que vocês vão fazer tem que fazer assim, ó Com capricho, com paciência, delicadeza Pra que as coisas fiquem bonitas Porque senão a gente gasta dinheiro com o material E faz de qualquer jeito, não O Caio faz bem direitinho E assim, se você não tem paciência A gente contrata alguém que tenha pra fazer Porque senão você só gasta dinheiro com o material E não fica bonito ainda, né? Aqui, graças a Deus, o Caio sabe fazer Então não preciso pagar E olha isso Gente, é quase da cor do piso Vai super combinar E olha, gente, que perfeição Olha isso Ai, faz bem certinho, gente Esse negócio aqui, gente Não é bolha É da onde vai entrar o parafuso, tá? E olha, gente Que lindo, lindo, lindo Nem parece que é adesivado Parece que ele já veio assim, ó E olha, gente Se inscreva no canal E a gente já separou aqui, ó, todas as portas, estamos separando tudo e o Caio vai dar início à montagem agora dos móveis Se inscreva no canal E, meus amores, por aqui o que dava pra fazer hoje nós fizemos Então o Caio conseguiu montar os módulos, né? Só não conseguiu montar aqui as partes das cristaleiras Que estão aqui, ó Essa é uma e ali tem madeira da outra aqui, ó E aqui tá uma baguncinha organizada Porque, gente, a gente sabe onde tá cada coisa A gente tá bem organizadinho aqui, ó Estamos deixando, assim, os manuals Conforme é cada peça, né? Então tá bem separadinho aqui E eu não vou mexer, não Vou deixar assim E na semana, se ele for chegando, né? For dando tempo de fazer alguma coisa Aí a gente já vai se movimentando aqui na nossa baguncinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, ó Aqui a gente montou os módulos Aqui está o tampo, ó O tampo está solto, gente A gente só apoiou aqui mesmo E o adesivo, gente, ó Ficou perfeito O Caio já adesivou os três tampos, ó Estão por aqui Os três E olha, gente Ficou perfeito, perfeito Ninguém nem diz Que a madeira é dessa cor aqui O adesivo ficou perfeito E ele adesivou aqui As três partes já Por aqui já temos as portinhas Todas separadas Aqui é o nicho da geladeira E aqueles tampos que eu mostrei pra vocês, ó É um aqui Esse, né? Do meio E outro aqui Desse lado Aí agora, gente Deixa eu explicar aqui um pouquinho pra vocês O que que aconteceu, né? E aí, gente Que o Caio falou Que se a gente encostar aqui o armário A gente vai ficar com um espaço pequeno ali Pra conseguir tirar as coisas Que a gente vai guardar aí de baixo, certo? Então, o que nós optamos É que O que eu acho que vai dar pra ser feito, né? Primeiro a gente tem que terminar tudo Pra medir certinho O que eu acho que dá pra ser feito Antes o nicho ia ficar lá Do lado da geladeira E agora eu vou ver se o Caio consegue fazer esse nicho Deste lado da cristaleira Só que mais estreito, né? Igual é lá dentro, gente Essa parte aqui da cristaleira Ela é mais larga E essa parte aqui de cima Ela vem só até aqui Entendeu? Então, se eu fizer o nicho aqui Subindo Vai ficar perfeito Eu acho que não vai atrapalhar Mas isso é uma coisa assim, gente Que a gente vai ter que pensar Depois que a gente terminar, né? Mas eu já quero mostrar pra vocês Então Que uma das coisas Que eu tinha pensado Já não vai dar certo Que era colocar A torre, né? De nichos Do lado da geladeira Já não vai dar certo Mas aqui A gente já posicionou aqui os móveis Ó, do jeito que vão ficar O Caio ainda não uniu Não acertou Não tem nada certo aqui, tá, gente? É só Montou e encaixou aí no lugar E vocês viram, ó Que como eu tirei aqui, né? O tijolinho Eu deixei a medida exata Aqui da onde vai entrar A parte do balcão E ficou perfeito E se caso a gente não for Fazer o nicho aqui desse lado Eu vou ter que completar Esse pedacinho de tijolinho Desse lado de cá, ó Deixa eu mostrar pra vocês Não vai precisar Porque aqui vai ficar a geladeira Então a geladeira vai cobrir Agora se uma coisa assim, né, gente? No futuro Estiver me irritando Me incomodando Eu posso muito bem Colocar os tijolinhos ali Concluir Vai ficar perfeito, tá? E aí outra coisa Que eu projetei aqui Que eu não tinha pensado nisso Tá, gente? Essa parte desse nicho Ela fica lá no alto Que é da geladeira Aí eu vou vir aqui Pra mostrar pra vocês Bem certinho Aí ali eu deixei um espaço Que é o espaço exato Aqui, gente, ó Da onde vai entrar A minha cortina Pra cortina não ficar esmagada Nem no vidro Nem na geladeira Então eu deixei aquele espaço Certinho Que é onde vai sair ali Certinho A cortina E daí eu tenho a intenção, né De fazer o fechamento Da cortina Aqui com MDF Pra que fique tudo Uma coisa bem harmônica E bem bonito E bem planejadinho Planejadinho Por mim, é claro Então São coisas Que vai mudando, né Gente No decorrer Da Dos nossos projetos Mas que no final Vai ficar tudo certo Essa parte aqui É a parte do aéreo Que vai na parte de cima Outra coisa que eu tenho Pra explicar aqui Pra vocês, gente É o seguinte Aqui, ó Aqui nesse lado Vem a cristaleira Aí vem essa parte Do balcão Vem um armário aéreo Aqui, gente É uma cristaleira De vidro E essa parte Vem um nicho Que é pra gente Colocar o micro-ondas Ou o forninho Enfim E aí, gente Nós temos, né A máquina de cortar Certinho esses MDF Então Eu e o Caio Nós vamos cortar Aqui A parte do nicho Pra ficar A parte aérea E essa parte Do balcão Individualmente E bem comprido Então Essa parte Também vai ser alterada E quando nós Fomos montar Eu vou mostrar Tudo pra vocês Tá Então Não deu, né Gente Pra gente finalizar Porque o móvel Chegou muito antes Do que a gente Esperava Eu já tinha Comprado as tomadas Que vão ser instaladas Aqui todas Mas ainda não chegou E Aí o Caio Vai ver essa semana Acho que amanhã Segunda-feira O fio certinho Pra gente ligar Todas os Pra gente ligar As cristaleiras Porque as duas Vão ter LED Embaixo aqui Do aéreo Também vai ter LED Então Cada prateleirinha Vai acender Seu LEDzinho Igual a minha cozinha Lá de dentro Então A gente precisa Do fio apropriado Certinho Pra fazer Toda a parte Elétrica Das cristaleiras Tá E eu vou filmar Gente Direitinho Pra vocês Aí Quem tem vontade De colocar Fita de LED Na cristaleira No móvel De vocês Em prateleiras Eu vou filmar Direitinho Tá bom Então é isso Gente Está assim Por enquanto Eu já estou Muito feliz Porque eu nem Imaginava ver Esses móveis Tão cedo E eles chegaram Muito rápidos E por aqui Estamos assim Uma baguncinha Organizada E conforme A gente For fazendo As coisas Eu vou filmando E vou mostrando Pra vocês O passo a passo Do que a gente Está fazendo Tá bom Eu não filmei Muito o Caio Montando Não Porque a gente Já fez isso Várias vezes Tem vários vídeos Do Caio Montando esses Módulos Então assim Eu não quis Filmar novamente Tá Mas Gente Já tem vídeo Do Caio Montando esses Móveis Porque ele é igualzinho Lá da cozinha Aqui no canal Então pra quem tem interesse Volta uns vídeos Aí pra trás Que vocês vão ver Eu Caio Montando esses Móveis Aqui E se você Gostou Desse vídeo Deixa um like Pra mim Gente Porque assim O Youtube Entende Que meu conteúdo É um conteúdo Interessante E ele entrega Pra outras pessoas Tá bom Então é isso Gente Fiquem com Deus Um beijão No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau